Os IPs já começaram a enfeitar as praças, ruas e avenidas de Belo Horizonte. Até setembro, cada cantinho da cidade vai seguir um ciclo de cores, começando pelo rosa, depois o roxo, o amarelo e o branco. É impossível deixar de registrar tanta beleza. Por causa deles, a Praça da Liberdade já começa a ganhar aquele colorido peculiar. Está muito legal mesmo, bucólico, né? É linda, parece uma pintura. Parece um parque da Europa até aqui, e tão lindo que está. Os IPs floridos, das espécies rosa e roxo, embelezam a paisagem e deixam até as curvas de Niemeyer mais... Mais charmosa, mais poética. Não é só o vento que promove esta chuva de flores, que cobre o gramado e as calçadas. Em busca de comida, as maritacas fazem a festa, delas e da criançada. Vocês estavam disputando quem pegava mais flor? Aham. E aí, quem ganhou? Empatou. E o ambiente cria o clima perfeito, para eternizar um álbum de fotos. Fazer uma foto onde você capita mesmo a natureza e a beleza da pessoa, do ser humano, né? Então você capita tudo junto ali, eu acho que dá um diferencial muito grande na foto. Os IPs dessa espécie, que deixam o inverno mais charmoso, devem florir até setembro. Depois tem os amarelos e os brancos. E com tanta beleza, até aquele momento mais chato, parado no sinal de trânsito, fica mais agradável. Dá uma curtida. Eu sempre curto isso aí. É muito legal. A melhor coisa que tem nessa época são essas plantinhas lindas, maravilhosas. Lindo mesmo.